Mais um dia na falésia com a família. O Matheus acabou de aquecer aqui no 6 a mais. É, fez uma escarada bonita. É, vida de fenda bonita. De primeira. Até muito bom, né, meu amor? Minha mãe tá ali fazendo um booking no menosprezo do grau, Matheus. Ah, não, verdade. Brincadeira. Aí ele vai tentar... Esse aqui que ele fez ou não? Não, ali. Aí ele vai tentar agora... Califórnia 91. É, Califórnia 91. Que é uma via que tem um vídeo meu escalando. Vamos botar o link na descrição. Olha, cadê o filme do filme? Mas o número não adianta nada, porque não... É, né? Eu só vou ver como é que aqui é tudo organizado. Não tem o guia certinho. E eu tô na difícil decisão de não escalar. Aqui de tarde eu vou dar um treino no finger. Difícil, mas já tá dando vontade, né? É, não. Nem trouxe sapatilha pra não... Pra não dar vontade. É. Porque ontem o treino no muro foi de força, pesado. Então... Vou descansar aqui essa manhã e de tarde vou fazer um treino no finger. É. 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 Foi bem. Deu sangue literalmente, né? Cadê? Abre aqui um... Deu sangue literalmente. Ah, aqui. Aqui ó. Aqui ó. Tadinha. Mais gostou da via, né? Foi bem, né? Pô, muito legal. Vou entrar milhões de vezes ainda. Ai. Três horas. Hora de voltar pro trabalho. Bom. Aí de repente a gente volta aqui no fim da semana pra ele tentar de novo. Vamos ver como estarão a motivação. Papai quer falar? Não, cara. Quer aparecer? Ficamos aqui torcendo aqui. Mamãe também. Voltou pouco. A dona Alice também. Todo mundo em casa a casa. Todo mundo em casa a casa. A gente vai voltar aqui esse final de semana aqui pra ele mandar essa via. Pronto. Tá bom. Essa semana eu voltei a fazer exercício no campus. Eu tava há quase seis meses sem fazer. Por conta das férias, né? Depois eu tive uma lesão no curso. Então, eu fiquei esse tempo todo me fortalecendo de outra maneira. E agora eu tô bem animada com a volta ao campus. Porque é um treino que eu gosto de fazer bastante. Ele é bem efetivo. Mas você tem que sempre se preocupar pra não se machucar. Sábado nós voltamos pra Nago. Pra eu tentar Califórnia 91. Caí no último movimento do Crux. Porém, depois eu consegui fazer o Crux e terminar a via. E... Tô bem motivado e vamos ver quando a gente volta lá. Tchau. 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 tem a caminhadinha e eles animam. E entrei aqui no 7C francês, que era a continuação de um 6C que a gente já tinha feito, um 7A que vira 9A, bem legal os movimentos, mas acho que foi a via que eu vi agarras mais feitas na minha vida, porque o nego colocou até, parece que tem cimento ali. Fizeram agarras, não é pra colar, pra manter a estrutura não, construíram 3 agarras de cimento, mas tirando isso, esse pequeno detalhe, a via era bem legal, apesar da gente ter chegado tarde, deu pra escalar, tá bem frio, deu pra fazer alguma coisa, ele deu um pouco cansado dos 4 pegs que ele deu ontem lá na água, né? Uhum, tô tentando uma via lá muito negativa, então consumiu bastante aqui, eu só brinquei mesmo nesse potear brasileiro. Também bem negativo, né? É. Mas isso aí, vamos comer e semana que vem tem mais. Tchau. 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 Tchau.